Bem, ocorreu no sábado e infelizmente a breves nós situamos, estamos inseridos nessa rota internacional do tráfico tanto de drogas advindas da região do Macapá, da própria Colômbia vindo pela região de quem vem do Amazonas então acaba passando pelo Baixo Amazonas, Monte Alegre, Prainha, Almeirinha, até chegar em breves para exatamente essa droga escoar na Grande Belém ou então na região de Barcaren, na Baitetuba então tão logo nós fizemos, já tem um serviço de inteligência que cobria essa rota internacional do tráfico e tão logo passou essas lanchas, passaram essas lanchas na frente da Balsa Antônio Lemos onde é o local específico que ia ter no combate com o investimento do governo do estado quer seja através de forças de segurança pública integrada, uma força integrada as balsas, as lanchas saíram em perseguição a essa lancha e se deparou realmente com os colombianos houve troca de tiro e eles adentraram a mata um momento em que, em ação contínua, os agentes de segurança pública conseguiram conquistar a lancha inimiga a lancha que estava sendo acompanhada, esse acompanhamento e foi mais de uma tonelada de apreensão de drogas então continuou ainda, ainda continua essa perseguição junto às localidades ribeirinhas para ver se encontramos esses meliantes foram presos também já pessoas dessa própria quadrilha que estavam dando assistência aos mesmos e continuam as perseguições, continuam as diligências policiais no sentido de fazer o cerco para apreensão e prisão desse grupo criminoso E comandante, essas duas pessoas que foram presas elas estariam na lancha ou apenas estariam dando suporte para a lancha ou tinha mais pessoas na lancha, vocês já conseguiram fazer esse mapeamento? Como é? Bem, ainda é um momento muito delicado porque continuam as perseguições, bem como a investigação policial ainda, o que nós sabemos é que estavam dando apoio a esse grupo criminoso então conforme vai acontecendo as diligências, as investigações o fato vai sendo elucidado, a ocorrência vai sendo melhor apurada com o passar desse tempo Obrigado! 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 Obrigado!